Eles já assinaram a minha designação, eu vou botar a rua da minha frente, a rua esquerda! Foi lá! Precisa ouvir a porta. Calma! O que está fazendo aqui? Vamos ver uma coisa. É isso, com a porta malíquia. Ah, pode ir parando por aí. Eu já pensei no desse lance misterioso. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que eu tenho problemas com o meu pai. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê!